E aí internet, Gabriel Sápio aqui. Hoje nós estamos no Parque da Cidade, um dos meus lugares preferidos aqui do Porto, para gravar um dos tutoriais mais bacanas do canal. Hoje eu vou te ensinar a fazer fotos totalmente manuais, controlando cada aspecto, cada configuração da fotografia, usando o Lightroom Mobile no seu celular. Ironicamente, quando a gente fala de fotografia... Podem ficar tranquilos, a galinha sobreviveu, o cachorro não conseguiu alcançar ela, tá todo mundo bem. Mas voltando ao assunto, ironicamente, quando a gente fala de fotografia, de exposição fotográfica, nós falamos de um tripé de configurações. São três variáveis que nós precisamos estar sempre ajustando e equilibrando para conseguir uma fotografia corretamente exposta. Ou seja, nem tão clara, nem tão escura. E essas variáveis são a velocidade ou tempo de exposição, que é basicamente o tempo pelo qual o sensor vai estar ali aberto, exposto à luz e captando essa luz. A abertura, que não tem forma melhor de explicar. É o tamanho do buraco por onde está entrando a luz que vai atingir o teu sensor. E o ISO, que é a sensibilidade desse sensor à luz. Mas além desse efeito principal de clarear ou escurecer a imagem que cada uma dessas configurações tem, cada uma delas também tem efeitos colaterais ou efeitos secundários que vão interferir na sua imagem positiva ou negativamente, dependendo de como você configura essas variáveis. Ó, mas a primeira coisa que eu quero que você faça é que você abra o seu Lightroom e clique aqui no íconezinho da câmera, no canto direito inferior. Isso vai abrir a câmera do Lightroom e bem aqui onde está escrito auto, eu quero que você mude para profissional. Agora sim, a gente vai ter acesso a todas as configurações que eu vou explicar para vocês agora. Vamos começar então pela abertura, porque em fotografia com smartphone é uma variável que nós costumamos não poder mudar. Eu sei que tem alguns aparelhos top de linha da Samsung que te permitem mudar a abertura, mas via de regra, smartphone tem abertura fixa. O meu iPhone 12, por exemplo, tem duas câmeras. Uma câmera principal com abertura f1.4 e uma câmera ultra grande angular com abertura 2.4. E por menos intuitivo que isso seja, quanto maior esse número, menor é a abertura. Ou seja, o número alto indica uma lente mais fechada, o número menor indica uma lente mais aberta. E quanto mais aberta está a lente, mais luz vai entrar. E isso nos permite fotografar melhor e filmar melhor, principalmente com pouca luz. Agora, por exemplo, eu estou filmando com uma lente f4 e eu estou usando agora a abertura f4. Se eu fechar mais aqui o diafragma da minha lente, vocês podem ver que tudo ficou escuro. E se eu voltar agora para o f4, que é a abertura máxima dessa lente, clareou. Porque o diafragma está se abrindo e se fechando, permitindo entrar mais ou menos luz até o sensor. E o efeito colateral, o efeito secundário da abertura, a gente vê na profundidade de campo. Por exemplo, nesse momento o foco está no meu rosto. Tudo que está antes do meu rosto, no plano ou depois dele, está fora desse plano de foco. Como eu estou usando uma lente f4, que é uma lente relativamente fechada, ela tem uma profundidade de campo grande, então vocês podem ver que tudo que está atrás de mim está relativamente nítido. E é por isso que para fazer retratos, por exemplo, nós costumamos usar lentes 1.4, 1.8, ou seja, muito mais abertas do que f4, para dar aquele efeito de fundo desfocado que fica bonito e deixa a foto muito mais profissional. Já para fotografar, por exemplo, paisagens, interiores, onde a gente precisa de tudo super nítido, super focado, a gente costuma usar a abertura mais fechada. Eu costumo fotografar interiores em f8, f11, às vezes até f22, se precisar. Mas como eu disse, muito provavelmente o celular de vocês nem permite mudar essa configuração, então por enquanto não se preocupem com isso. Já o ISO... Com licença, estou tentando gravar um vídeo aqui. Já o ISO, que é a sensibilidade do sensor à luz, é mais fácil de entender. Quanto maior o ISO, mais clara a sua foto vai ficar, quanto menor o ISO, mais escura. Agora, por exemplo, eu estou usando aqui ISO 160 na minha câmera. Se eu aumentar aqui, por exemplo, para ISO 500, vocês podem ver que ficou tudo bem mais claro. Agora eu vou reduzir aqui de volta e já ficou na exposição correta que eu tinha configurado anteriormente. Mas como eu falei, todas as configurações trazem algum problema. No caso do ISO, se você aumentar muito, você vai começar a adicionar ruído à imagem, que são aqueles grãos, aqueles granulados que aparecem nas fotos. O ruído pode ser uma coisa bonita, pode ser uma ferramenta artística para a sua imagem, mas geralmente os sensores pequenininhos dos smartphones não produzem um ruído muito bonito. São ruídos coloridos, RGB e meio disformes. Não fica legal e o ideal é que você consiga configurar a sua câmera para evitar isso. E por último, a velocidade ou tempo de exposição, que é a configuração que te permite decidir por quanto tempo o seu sensor vai ficar exposto à luz, absorvendo a luz daquele ambiente, captando a luz daquele ambiente para formar a sua imagem. Essa velocidade, esse tempo de exposição é definido em segundos ou frações de segundos. Então digamos, se eu estou fazendo uma foto em 1 por 100, você pega 1 segundo e divide por 100. Essa fraçãozinha de segundo é o tempo em que o sensor vai estar exposto à luz, captando a luz do ambiente. Se eu reduziu essa velocidade para 1 sobre 20, por exemplo, nós vamos estar dividindo o segundo em partes maiores. Ou seja, o sensor vai estar exposto à luz por mais tempo, vai entrar mais luz no sensor e a foto vai ficar mais clara. Mas como eu falei antes, toda a configuração tem um efeito colateral. Quando a gente fala da velocidade, do tempo de exposição, quanto maior essa fração de segundo e que o seu sensor está absorvendo luz, maiores são as chances dele captar algum movimento. Ou seja, velocidades mais baixas, que equivale a tempos de exposição mais altos, pode ser contraditório, mas é a mesma coisa, você vai introduzir mais movimento na sua imagem. Quanto mais alta a velocidade, ou seja, 1 sobre 100, 1 sobre 200, 1 sobre 1000, a fração de segundo pela qual o seu sensor vai estar exposto à luz vai ser tão pequena que ele não vai captar movimento. Ou seja, é muito mais fácil você congelar movimentos com configurações de velocidade alta. Então se você está fotografando esporte, alguém dançando, alguém se movimentando de qualquer forma, o ideal é usar a velocidade mais alta possível. Só que vai estar entrando luz no seu sensor por menos tempo e a foto pode ficar mais escura. Então você vai ter que compensar isso mudando lá a abertura ou ISO. Já vou mostrar isso para vocês. E agora vem a parte difícil que é usar todas essas configurações juntas para fazer uma foto boa. Vamos começar com alguma coisa fácil. Essa paisagem aqui, por exemplo. Eu abri minha câmera aqui e estou vendo que está tudo estourado. O céu, por exemplo, está totalmente branco, a foto está sem cor. Está muito ruim. A gente tem que escurecer um pouquinho essa exposição. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou vir aqui no ISO, que está no 200, e reduzir um pouco esse valor, por exemplo, para 64. Legal. Eu acho que ainda está um pouquinho claro demais, mas eu vou mudar aqui agora a velocidade, aumentando a velocidade aqui para 1 sobre 4 mil, ou seja, uma fração de segundo muito pequena. Eu tenho certeza que se eu aplicar agora, a foto não vai tremer, por exemplo. Pronto, exposição certinha. Já aqui, nós estamos em um ambiente muito mais escuro. Se eu for tentar fazer uma foto agora usando a mesma configuração que eu usei para fazer aquela paisagem super iluminada pelo sol, já não vai dar certo. Olha, eu abri de novo aqui a câmera sem mudar a configuração e não dá para ver basicamente nada. O que eu vou fazer? Vou vir aqui na velocidade e reduzir um pouquinho, por exemplo, para 1 sobre 250. Já é bem mais lento do que o 1 sobre 4 mil que estava antes. E agora a gente consegue ver as árvores que estão nessa parte aqui escura do parque. E nós ainda podemos usar essa oportunidade aqui para fazer uma foto mais artística, que já vai ser um pequeno desafio. Eu vou usar os controles e as configurações de velocidade e ISO para escurecer a cena, deixar tudo escuro, menos essa parte aqui no meio onde tem esse raio de luz. Vai ficar bem bonito. O ISO eu vou manter com o táxi até bem baixinho e vou aumentar a velocidade, escurecendo a cena. E vocês podem ver que fica tudo escuro, menos essa parte aqui onde esse facho de luz está caindo aqui no meio do parque. E não esqueçam também que além da configuração da câmera, saber escolher bem a luz é muito importante. Não adianta eu fazer aqui uma exposição correta e ter essa luz meio estranha que não está me ajudando muito. Se eu me virar só um pouquinho aqui ó, eu já consigo uma luz bem interessante para fazer uma foto. Aqui nós temos mais uma oportunidade para uma foto criativa. O sol está vindo dali e aqui a gente tem a ponta do galho desse pinheiro aqui atrás. Vamos tentar fazer uma foto dramática do céu só com a silhueta do pinheiro aqui? Vocês podem ver que mais uma vez a foto está aqui meio estourada. O ISO está muito alto e a velocidade também precisa ser mais alta. Vamos baixar o ISO aqui o máximo que a gente conseguir. Pronto, agora a foto ainda está clara demais. Vou passar aqui para a velocidade e aumentar bastante para deixar a foto mais escura possível. Agora eu já consigo ver o céu ali atrás dos galhos e é só clicar. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse tutorial aqui fora de casa, fora do escritório para variar um pouco. Espero que as dicas de hoje te ajudem a entender melhor como a sua câmera funciona e a ter mais condições de fazer ela funcionar do jeito que você quer. Se você gostou desse vídeo, curte aqui porque isso ajuda muito o canal a crescer, atingir mais pessoas e ensinar fotografia para mais pessoas. E se esse tipo de conteúdo te interessa, considera assinar aqui o canal porque você recebe meus vídeos assim que eu postar. Beleza? Então por hoje eu vou ficando por aqui. A gente se fala no próximo. Falou! Fui! 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 Fui!